No baile funk, ela que chama atenção Quando ela balança com o bundão Quando ela balança com o bundão Balança, balança, balança Vai menina, essa é a dança DJ GG que manda Pra tu balançar o bundão Pra tu balançar o bundão Balança, balança, balança Vai menina, essa é a dança DJ GG que manda Pra tu balançar o bundão E aí DJ GG, olha eu vou te falar A pequena que tá mandando o pontinho Pode soltar pras meninas Descer devagar, oi pras meninas Descer devagar, oi pras meninas Descer devagar, oi pras meninas Descer devagar DJ GG que tá tocando Vai no ouvir e toquece Vai no ouvir e toquece Vai no ouvir e toquece Vou lá de fim de outro desce Desce, desce Vou lá de fim de outro desce Desce, desce O GG pediu Quando tu for passar por mim De raça, cachorro é cachorra No baile funk, ela que chama atenção Quando ela balança com o bundão Quando ela balança com o bundão Balança, balança, lança Vai menina, essa é a dança DJ GG que manda Pra tu balançar o bundão Pra tu balançar o bundão Balança, balança, lança Vai menina, essa é a dança DJ GG que manda Pra tu balançar o bundão E aí, DJ GG, olha eu vou te falar A pequena que tá mandando o pontinho Pode soltar pras meninas Descer devagar, oi pras meninas Descer devagar, oi pras meninas Descer devagar, oi pras meninas Descer devagar DJ GG que tá tocando Vai no ouvir e toquece Vai no ouvir e toquece Vai no ouvir e toquece Bola de pediu, tu desce Desce, desce Bola de pediu, tu desce Desce, desce O GG pediu, tu desce Quando tu for passar por mim Por favor, deixa eu te falar Passa devagar, deixa eu te ensar Passa devagar, deixa eu te ensar Passa devagar, deixa eu te ensar Aí, é o México de DJ GG Que ele tá comigo E eu sou maladrão, falou?